Música Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Se estou com o Minis com História. Vocês perceberam que quarta-feira não houve conteúdo inédito desta série, porque o celular deste que vos fala estava no concerto. Estava com problema técnico, bateria descarregando, milhares de problemas aqui, mas agora está tudo bem. Conector consertado, o celular foi zerado, perdi todos os contatos. Alô, alô, gente, vocês que têm o meu WhatsApp, deem mensagem para mim, manda para mim, tiririm, 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 alguém ligou para mim. Tem que ser assim mesmo. Vamos em frente, brincadeiras à parte. Hoje a gente traz uma miniatura de uma equipe que entrou para a história da Fórmula 1. Pois é, tem equipes que passaram pela categoria máxima que entram para a história pela Porta da Frente e pela Porta dos Fundos. Nesse caso específico, essa equipe entrou pela Porta dos Fundos, e digo mais, ela fez parte deste livro aqui, que já já também sai em edição revista e atualizada. Saudosas Pequenas, em sua segunda edição, está vindo aí além de Os Quase-Heróis. E o detalhe é que essa equipe é uma das piores da história da Fórmula 1. Vocês já devem ter mais ou menos uma ideia de quem que eu estou falando, né? Pois é, o Rodrigo Carelli, de São Paulo, nos fez a gentileza de mandar fotos da miniatura que ele tem da coleção de um dos carros mais emblemáticos, de uma das equipes mais patéticas de todos os tempos, que é a Andréa Moda. Ele tem a miniatura em escala 1x43 do Andréa Moda S921, o carro com que Roberto Moreno conseguiu a classificação para o GP de Mônaco de 1992. Que demais você ter uma miniatura de um dos piores carros de todos os tempos, talvez da pior equipe a ter largado num grande prêmio válido pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1. A história da Andréa Moda é muito singular e a do desenho desse carro mais ainda. A Andréa Moda, de um empresário do ramo de calçados, que também tinha uma casa noturna, chamado Andréa Sassetti, que comprou os ativos da Colônia e pensava que com esses ativos da Colônia incluindo os carros, ele poderia começar o Campeonato de 1992. Só que não podia, não. De acordo com o regulamento do Pacto da Concórdia, uma equipe poderia começar do zero, desde que fosse construtor dos próprios carros, o que não era o caso. Andréa Moda tentou ir para a pista em Cayelami na primeira etapa daquele campeonato de 92 com os Colônia do ano anterior, recondicionados. E o Bernie Eccleston, evidentemente, se encolpé, ele que era o dono do circo, o presidente da Associação dos Construtores da Foca, ele falou, não senhor, o senhor tem que fazer um carro, e aí deu uma multa na Andréa Moda e obrigou a equipe a construir um carro às pressas para a segunda corrida, que seria o Grande Prêmio do México. E aí que entra o Nick Wirth, a Sintec, por incrível que pareça, e um projeto que estava abandonado, que na verdade, Nick Wirth, que tinha 25, 26 anos de idade, desenhara um estudo de Fórmula 1 para a BMV, que pretendia, naquela época, tinha planos de ter uma equipe própria e depois esses planos acabariam sendo adiados. A BMV começou com a equipe de Endurance e depois ela migraria para ser primeiro fornecedora de motores da Williams e depois comprou a Sauber. Depois ela absorveu a Sauber nos anos 2000. Mas antes desse projeto, esse projeto Nath Morto da BMV, as linhas gerais desse carro serviram para a criação do Andréa Moda S921. E o Nick Wirth fez o desenho, o carro foi concebido, fizeram autoclave e tudo, levaram para começar a montar no México, para a segunda etapa do campeonato. O carro ficou pronto, depois da corrida. E aí ele é trazido para o Brasil. E a equipe tinha perdido o Alex Kafe, tinha perdido o outro piloto, que era o Henrique Ubertagia, que inclusive depois foi processar o Andréa Moda. E aí entrou o Roberto Moreno e o Perry McCarthy, que tem histórias sensacionais que estão aqui. Saudosas pequenas, tem histórias maravilhosas envolvendo o Andréa Moda. Tudo o que aconteceu com a equipe, absolutamente tudo. O cara perder pesagem por estar jogando Super Nintendo, quebrar depois de 17 metros. Olha, foram coisas inacreditáveis que a Andréa Moda fez em sua passagem na Fórmula 1. E aí esse projeto do S921, ele tem os seus primeiros quilômetros no Brasil. E o Roberto Pucu Moreno termina com uma alavanca de câmbio do carro na mão. Aí é complicado. E as corridas vão passando, passa o GP de San Marino, passa o GP da Espanha e vem Mônaco. Talvez fosse a única pista que o Moreno pudesse tentar alguma coisa com esse carro. E ele elimina o Catayama. Na pré-classificação, o Catayama era piloto da La Russie, Aventura de La Russie. O Moreno tira o Catayama e faz o vigésimo tempo no primeiro dia de treino, porque eram duas sessões classificatórias. A de quinta, porque Mônaco não se andava na sexta até o próximo ano. Mônaco vai ter treino oficial na sexta, vai ter treino livre, na verdade, na sexta-feira, para quem não sabe. Quinta e sábado. O Moreno foi o vigésimo colocado. E com um carro que jamais tinha disputado um treino classificatório. O cara se colocou na frente de dez adversários. E evidentemente que o Paddock ficou de queixo caído com o Baixo. O Baixo é um piloto formidável. Espetacular. E aí, aplausos para o Moreno. Aplausos para o Moreno. Todo mundo. Quem tira, o Eddie Jordan, todo mundo. Aplausos para o Moreno. Só que seis pilotos melhoraram os seus tempos e ele foi baixando, foi baixando, foi baixando e ficou ali ajusta para não se classificar. Se o Eric Van der Poel ou o André Chiesa ou o Paul Belmondo, não lembro quem foi o outro piloto que ficou de fora. Acho que o Damon Hill com a Braba. Se um dos quatro batesse o tempo do Moreno, o Moreno estava fora. O Moreno não melhorou o tempo da véspera, mas conseguiu um lugar no grande largado. E ele largou. E o detalhe é que o motor Judd, a Engine Developments era a fornecedora da Andrea Moda, esse motor Judd estava com a quilometragem já vencida. Então a equipe não tinha recursos, falou, vai com o que você tem. até onde der nós vamos. Fazer quilometragem com o carro, né? Tinham feito quilometragem na quinta-feira inteira, treino de pré-classificação, treino livre, treino classificatório. Depois no sábado mais um treino livre e mais um treino classificatório. E a corrida. Então o motor já estava vencidíssimo. E o Moreno era o último, 19º colocado, tinham já sete pilotos abandonados logo no começo da corrida. E aí o motor estourou. Décima primeira volta da prova, o Moreno estava fora já do Grande Prêmio de Monaco. E depois daquilo, nada deu certo para Andréa Moda. Teve uma desculpa esfarrapada de motores no Canadá. Teve a história deles não terem conseguido chegar a tempo em manicure para o Grande Prêmio da França, perderam os patrocínios. Na Inglaterra, montaram pneu de chuva numa pista que já secava. Olha, tem cada história que só Saudosas Pequenas está aqui para contar. E a história da Andréa Moda ela acaba muito antes do previsto porque o Sasset é preso sob acusação de fraude em Spafra Cochamps e depois do GP da Bélgica Andréa Moda é banida da Fórmula 1 por alegada má reputação ao esporte. Vejam vocês, uma equipe que tinha um carro, mas não tinha uma estrutura, mas não era séria, não era profissional, claro, acabar sendo banida da Fórmula 1 por má reputação ao esporte num ano onde não só ela como também a Brabham fechou as suas portas e a Fond Metal que tinha comprado a Ozela. O grid tinha 31, 32 carros, acabou a justa com 26 até o fim do campeonato de 1992. Eram outras épocas, a Fórmula 1 ainda era muito democrática, ainda permitia equipes de menor escalão poder fazer parte do seu plantel. Mas igual Andréa Moda, olha, acho que sua life teve parâmetro em matéria de ruindade, a Colônia também, Eurobrum, Real, tá tudo aqui, tá tudo aqui. E depois o Nico Reef faria ainda um projeto para uma outra escuderia na arte morta, a Bravo, entraria com o Sintec e se vocês olharem bem, o Sintec de 94 guarda semelhanças estéticas aerodinâmicas como o Andréa Moda de 92, é só comparar em fotos, especialmente na seção frontal, e a equipe dele, a Sintec, ela fecharia as portas por falta de recursos no fim de 95, ou melhor, no meio de 95, desculpem. Após o Grande Prêmio de Mônaco, a equipe fechou suas portas e o Flávio Briatore convidaria o Nick Reef a fazer um túnel de vento para Sintec, para Benetton, desculpem. E depois o Nick Reef ele seria o designer dos projetos dos protótipos Acura para a Honda e posteriormente voltaria a Fórmula 1 como desenhista do Virgin usando o sistema de Computational Fluid Dynamics que como a gente viu não deu muito certo porque nenhum carro da Virgin foi competitivo. É isso aí gente, Minis com História volta na próxima quarta-feira. Mandem as suas contribuições para o canal através do e-mail amilporh arroba gmail.com posso soletrar a-n-i-l-p-o-r-h arroba gmail.com mandem, especifica a escala e a gente conta histórias porque aqui é Minis com História. Gente, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!